Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que tá chegando agora e você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir esse vídeo. E hoje eu vim trazer lançamentos da ProRé em primeira mão, recebidos aí. E eu vim falar um pouquinho sobre esses lançamentos. Pra quem não sabe, a ProRé é uma empresa de cosméticos capilares que cresce cada vez mais. Sempre tá inovando, sempre tá lançando produtos novos. E como vocês bem sabem, né? Temos uma resenha da linha Aqualift aqui no canal. Só que a linha de 300ml. E agora a ProRé lançou também a linha de 1kg. Na versão de 1kg, muito top, muito legal. Com a mesma proposta, mesma pegada e o mesmo tratamento. Pra quem não sabe, a linha Aqualift, que é esta daqui que eu estou falando, Ela é uma linha de reposição hídrica, é uma linha de hidratação, que forma um filme protetor nos cabelos, promovendo muito brilho, sedosidade, hidratando os fios, formando aí uma cristalização capilar. É um tratamento e não é uma química, tá? E a ProRé enviou aqui pra mim esse recebido. Temos aqui o shampoo de 1 litro, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre ele. Esse shampoo de 1 litro, ele contém algas marinhas, creatina, óleo de copaíba e queratém mil. Os mesmos ativos da máscara. E, gente, o pH dele é entre 4,5 e 5,5, tá? E a textura dele, vou falar uma coisa pra vocês, é uma cor diferenciada. Ela é uma cor, tá? Ó, da mesma tonalidade da embalagem e a textura dele é em gel. A fragrância, gente, o nome já diz tudo, aqua. Então, remete àquela sensação de frescor, de mar, né? Aquele cheirinho gostoso. Quando eu sinto esse cheirinho, eu imagino de verdade, lá no fundo do mar, aquele oceano lindo, lindo, bem azul. E, gente, maravilhoso. Esse shampoo aqui, por ele ser em gel, tá? Ele já proporciona, na hora da limpeza dos fios, aquela maciez no cabelo. Ele já deixa aquele cabelo com efeito desmaiado, desmaia cabelo. E eu achei bem bacana. E ele tem na versão de 300ml, também tem na versão de 1 litro, que é esta daqui, lançamento, tá? E tá chegando aí também o condicionador. Vai ter reparador de pontas, restaurador, enfim, uma linha completa. Como vocês bem sabem, a ProRé sempre lança linha completa dos produtos aí, tá? A máscara, tá? Não tem nem o que falar, gente. Porque eu já usei essa máscara. Me apaixonei, tá? Eu tinha a de 300g. E agora, ProRé enviou essa daqui pra mim, então, eu vou aproveitar e usar bastante. Tanto meu cabelo, no salão também. E rende muito, tá? A sua formulação é enriquecida com óleo de copaíba, algas marinhas e também queratém mil. Pra quem não sabe, o óleo de copaíba, ele é antifúgico, antibactericida, cicatrizante natural da fibra capilar. E extratos de algas marinhas aí é remineralizante, rico em sais minerais e rico em vitamina C também. E o queratém mil proporciona elasticidade, resistência, forma um filme protetor e também é restaurador. Gente, muitos benefícios, muitas coisas boas em apenas um produto, tá? Ele tem efeito teia e olha a cor dessa máscara aqui, gente. De verdade, eu ainda não vi nenhuma máscara de cabelo com essa cor, tá? É uma textura bem gostosa. Ela já é, ó, bem consistente, como vocês podem ver, bem consistente mesmo, tá? Dá até medo, mas ela é bem consistente. E, ó, vou pegar até aqui da tampa pra não colocar o dedo lá na máscara, tá? Mas olha isso aqui, gente. Olha esse efeito teia aqui. Muita gente ama esse efeito, né? Bem gostoso. Na hora que você tá aplicando ali no cabelo, ele já proporciona, tá? Ó, ele já proporciona ali um rendimento muito grande. Porque, como vocês bem sabem, né? Muitos já sabem. Quando a máscara, ela tem esse efeito teia, um pouquinho que você pega, ele já proporciona, assim, uma seduzidade, aquela emoliência no fio. E também deixa que ele rende muito. E agora imagina essa quantidade de produto aqui com efeito teia, isso aqui vai render uma vida, né? Então, eu gostei bastante. Achei a embalagem muito linda. Esse tonzinho aqui, né? Que eu não sei te dizer, porque eu nem quero falar a palavra errada, mas esse tonzinho aqui, eu acho que é um, tipo, um verde, sabe? É um tom bem diferente, tá? Feito exclusivamente pra essa linha aqui. E eu achei bem bacana. E ele contém também com um mix de aminoácidos na sua formulação, o que ajuda também a reconstruir a fibra capilar, tá? E também tem o Living, que chegou agora esses dias, gente. Olha esse logo aqui. Ele tem como se fosse, na embalagem, um degradê aqui, ó. Um degradê de cor bem bacana. Ele também é termoativado, tá? Ele também contém os mesmos ativos da máscara e do shampoo, em especial falando aqui sobre algas marinhas, tá? E também ele proporciona, gente, uma hidratação nos fios, proteção térmica, tá? Ele é termoativado. Ele contém, ó, o pH dele é entre 3 e 4, então ele é levemente ácido, o que ajuda a acelar a cutícula do cabelo, mantendo mais alinhado por mais tempo. E a quantidade dele é de 250 ml. Olha isso, Brasil! Olha essa pegada desse produto aqui maravilhosa, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho só pra gente conferir. Opa! Ele tava de cabeça pra baixo e na hora que eu abri, veio, né? Mas, enfim. Vou até separar ali, ó. Olha só isso aqui, gente. Olha como ele é um leave-in bem levinho, tá? Não é aquele leave-in pesado que, às vezes, você aplica no cabelo e fica aquela sensação, Ah, esse é bem meu cabelo. Não. Olha isso aqui, pessoal. Olha só o brilho que isso aqui vai dando. Ele é como se fosse um creme gel, tá? Parece até um hidratante que eu uso no meu rosto, da Deutrodina, que ele é exatamente dessa cor, tá? E ele é um creme gel. Olha isso aqui, gente. Olha a pegada desse creme aqui. Olha a textura desse negócio, ó. Agora, imagina isso aqui no cabelo e você fazendo uma escova. O brilho que isso proporciona, tá? No cabelo. Maravilhoso, né? E a fragrância, gente. Gente, de verdade, dá vontade de ficar sentindo e sentindo. E, de verdade, eu acho que se a ProRé lançasse um Body Splash com essa fragrância, pensa você no dia de verão, no calor, aquele calor insuportável que a gente toma aquele banho e quer passar algo refrescante no corpo. Imagina o Body Splash com essa fragrância aqui, você saindo do banho. aquela sensação de frescor, de leveza, de banho tomado maravilhoso. E eu amei esse cheiro. Amei. Vou passar aqui o meu cabelo, né? Porque pra gente não desperdiçar produto, porque sempre é bom tá hidratando, né? Então, como ele é em creme, meu cabelo vai dar uma pesadinha, mas não tem problema. Ele tá seco já, né? Mas não tem problema, porque amanhã eu já vou lavar ele. Então, já fica aqui bem, né? Vai mantendo aí ele já hidratando as pontas, pra gente não estragar produto, né, gente? Porque a vida não tá fácil. Continuando aqui com os lançamentos recebidos da ProRé, venho trazer pra vocês, como vocês bem sabem, a ProRé tem uma cartela de cores lindas, maravilhosas, colorações de altíssimo padrão. Padrão internacional aí, padrão de exportação, tá? E ela lançou mais duas cores novas na sua cartela de cor. E mandou aqui pra mim, claro, pra mim tá testando essas colorações. Achei bem bacana, porque é uma cor que eu já tô com uma cliente aí, que justo hoje ela foi até o salão, e a gente vai aproveitar e vai testar essa cor do cabelo dela, vai fazer a raiz, né? O retoque da raiz dela. E vou postar lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, já aproveita, ó, me segue aqui, tá? Pra ficar por dentro de tudo, das novidades e tudo mais. E a cor que a ProRé lançou foi essas duas cores aqui, que foi a 8.40, tá? Ou 8.40, como algumas pessoas pronunciam, né? Que na verdade é o loiro médio cobre intenso, tá? Essa cor aqui é uma cor bem bacana, bem vibrante. É aquele ruivo acobreado na altura do 8. Aquele laranjinha que muitas pessoas gostam, acham bonito, né? Que é o intenso. Eu, particularmente, gosto bastante. Tem uma cliente que vou fazer o cabelo dela com essa cor, já vou aproveitar e testar. E ela lançou também um tom aí na altura de 9, um loiro, que é o 9.1. A ProRé já tinha 9.89, 9.13, 9.31, um 9.97, alguma coisa. E agora lançou a 9.1, que é uma cor bem bonita também, que, como, né, você é muito conhecida também, que é um loiro muito claro acinzentado. Eu, particularmente, sou fã e apaixonada da 9.31, que é o loiro bege, né? Eu amo aquela cor, acho super linda, super chique, super em alta. Só que, às vezes, a pessoa fica um pouco de recém, de ficar um pouquinho mais quente o tom. Então, você pode estar utilizando aí também um pouquinho da 9.1, que vai ficar uma cor bem bacana, tá? Já vai ajudar aí nesse equilíbrio de cor. Nem muito quente e nem muito frio, tá? E como vocês, né, como eu já falei várias vezes, vou voltar a repetir aqui, as colorações da Prorela contêm um mix essencial de 10 óleos, tá? Onde ela proporciona, além de alta cobertura de fios brancos, onde ela proporciona um acabamento bem bacana, ela também promove esse tratamento na fibra enquanto colore, tá? Então, você pode estar colorindo os cabelos, não vai ficar aquele cabelo ressecado, aquele aspecto espigado e tudo mais, onde você passou tinta, ela vai ficar um aspecto com bastante brilho, com aparência hidratada, por conta desse mix de óleos essenciais, que é bem bacana e que trata fibra capilar também. Tem alta performance e, como vocês já sabem, ela é uma coloração permanente, tá? Então, não é tonalizante, é coloração permanente com base de amônia e um TO de amônia bem baixo. Fundo residual de pigmentação, tá? Da Pro Ré aí, é o violeta. Então, ela neutraliza super bem tons indesejados, tá? É aquela cor indesejada como o amarelo, ela neutraliza super bem, ela tem um tom, um subtom bem frio. Então, eu gosto bastante, porque às vezes você vai fazer um cabelo e aquele loiro que você vai fazer, que ele parece que não neutraliza, né? Você tá ali com o amarelão, você tá no sufoco e não neutraliza. Então, você pode ficar tranquilo, porque essa daqui, meu amor, neutraliza sim. E da linha da Pro Color, da Pro Ré, tá? Padrão classe A, tá? Top, né, gente? Então, meus amores, é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Esse lançamento aí que a Pro Ré lançou. E se você também tá curiosa aí pra experimentar essa linha maravilhosa, certeza que você não vai se arrepender. Aproveita, testa no seu cabelo e me fala, comenta aqui o que você achou, tá bom? E deixa nos comentários aí também qual o próximo vídeo que você quer que eu traga, que eu trago aqui pra você. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, viu? E se quiser, compartilha também pra mais pessoas conhecerem esses produtos maravilhosos. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!